e vamos lá vamos abrir a ajuda é o presente de natal gafi sabe que que é isso a branca de neve fala para os amanteigados gostou de estar de branca de neve vai gravar de branca de neve agora sim é mostra para eles que eu vou tentar ai que lindo depois a gente vai fazer docinho de branca de neve ó branca de neve está com um dos anões né branca de neve hoje a gabriele ia fazer com o vídeo mas ela teve um problema então a branca de neve em pessoa veio fazer o vídeo não é branca de neve o que que a gente vai fazer de sobremesa de natal rabanada de churros vamos ver o que que a gente precisa para fazer rabanada de churros você vai precisar de um pão sem casca dois ovos doce de leite leite uma colher de chá de baunilha cinco colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de canina vai preparar tudo então a gente vai pegar os ovinhos vai colocar aqui vai bater e depois a gente vai misturar o açúcar e a canela agora a gente vai misturar ó o açúcar acho que ele ainda não o açúcar vamos lá o açúcar e a canela você sempre coloca mais açúcar e pouca canela vamos lá tá lindo agora mistura aqui e ali ó aqui o papai tem a minha maravilha também papai é casado com a minha maravilha né Gabi vai abrir ele com rolo e vai passar o doce de leite e a gente vai fazer um rolinho para ficar com cara de churro esse é o último acabou agora acabou a gente vai fazer só esse sim só para poder tirar foto e vamos explicar tudo a manteiga então o que que a gente vai fazer a gente vai passar no leite depois no ovo daí eu vou fritar ele a frigideira tá quente tem um pouquinho de óleo depois depois a gente passa na canela olha o que que tem de marinho ó tem que fritar todos os ladinhos da nossa camarada eu que vou cuidar do fogão a Gabi por enquanto só cuida da do meu molinho não é verdade Gabi fala para as pessoas eu vou cuidar do fogão a mamãe vai cuidar do fogão isso porque é frigideira né mamãe não quer que mexa ela tá muito feliz com o vestido dela de branca de neve não é vai Gabi pode fazer o resto vai lá faz o doce passa no leite depois passa no ovo vamos lá você já sabe o que fazer primeiramente os dois lados sem apertar agora passa no ovo e deixa aqui eu põe na frigideira agora a gente vai passar tudo no açúcar e daí nós vamos provar aqui está nossa rabanada de churros e a Gabi o que que você achou Gabi gostou tá bom tá gostosinho tá gostoso tá bom não se esqueça se inscreva nas redes sociais se aqui não estiver vermelho você não está inscrito é só clicar aqui siga a gente nas redes sociais a gente sempre tem receita sem origem dos alimentos tem um monte de coisa legal e você também se você puder e conseguir faça no pics que ajuda muito caramba então um beijo Feliz Natal Feliz Natal então um beijo